Passa nada nem pode, cabelinho tá aí, malac, slim, paulinho Era uma vez curtindo o final de semana, brontei com ela lá no baile da Colômbia Nós dois fico na onda, rebola, tá malandra Tô com 150, o teu bumbum balança Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Faz mal questão de vida, pista pra favela Fico encantada com a vista da minha janela E troco o pete, gateu pelo meu pão com mortadela Ela é mó gata e tem mó cara que não vale nada Tirou a roupa e ela é pelada Me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha É tão gostoso esse momento que nós tem na cama O outro dia ela me disse assim Tô com saudade de volta com a Abelim E ela sabe que eu gosto, por isso eu volto com ela É só tu ligar pedindo colo E eu vou fazer de tudo pra você ficar Mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido E se um dia correria não colaborar Prometo que arrumo tempo pra ficar contigo Oh garota, sei que você gosta muito desse clima Sei que você quer um pouco da minha brisa Só peço que me interesse a minha louca vida Vindo longe de qualquer vestígio de negatividade Eu quero o corpo no daquela divindade Hum, até os deuses te aplaudem Tudo começou depois que eu levantei o seu vestido No paredão do baile A bunda dela é verdadeira obra de arte Ela me olhava com esse sorriso covarde Ganha mais exótica em qualquer detalhe Nossa raiz é o trap life, baby, cê já sabe Trip me deixou mais rico, poesia nem me fale Isso é só um detalhe, a vitrine é toda sua Ela sabe que a simplicidade é o topo da luxura Não preciso dizer que eu sou o melhor do jogo Vivo, prefiro te ouvir dizendo bem baixo nos meus ouvidos Som, baixo, volume, cinco, vontade, calor, libido Verdade, isso é proibido e na vibe gostamos disso Alucinada, como se vivesse um faz de conta Como se nada fosse capaz de cortar sua onda Ela é experiente, permanece em presença leve Estranho que nunca me incomoda, ela é como uma sonda Esconde a grana enquanto escana, tão fazendo a ronda Esconde o seu lado, bom que os falsos tão fazendo a ronda Ela é experiente, sentando me deixar mais leve Estranho que nunca me incomoda, por isso quero te ver quando acordar Sente todo dia o seu sabor Assim como vejo o céu, assim como vejo o sol Você vê como o tempo voa Eu quero te ver quando acordar Sente todo dia o seu sabor Assim como vejo o céu, assim como vejo o sol Você vê como o tempo voa Poesia Meu sonho vai virar novela, vai ser de verdade Uma história de eu e ela cantando em bares Bebendo em bares, tem que se dane o mundo Guerreiro não amara, ela é nóis e cê já sabe Eu faço isso pra nós viajar pra Califórnia Golendo pé, a chuta, vivendo agora A culpa é sua, eu me viciando seu cheiro A culpa é sua, eu nunca vou sair em ir embora Ela disse que eu não tenho preço, eu só tenho preço E o que se leva nessa vida, a vida que se leva Agora todo mundo odeia acústico Mas acredito que no fundo eu ando fazendo a coisa certa Eu faço isso pra nós viajar pra Europa Viver do bem e bom, só quem se joga A culpa é sua, eu me viciando seu jeito É que por dentro eu sempre choro quando você chora E nessa noite, olha pro céu O seu perfume tem esse amor de mel Não te trouxe flores, mas te trouxe dores Eu te trouxe o sol Eu falei de cores, eu falei de amores Baby, sem você é tudo tão sensível A culpa é sua, eu te vi no baile Acho que esse teu jeito combinou com a minha vibe Doce e delicada, mas cheia de maldade Longe da realidade, ela meia flor de mate Esperei pelo momento certo, só pra te impressionar Tô cheia de mar, tentando me ignorar Mas seu olhar já dizia tudo Roubei teu coração, te trouxe pro meu mundo Ela mora na zona sul e quer vir pra favela Pior que hoje eu tô sem grana pra sair com ela Então bota o som no rating, joga a fumaça pro ar Só preciso de nós, um beck e uma serva Pegando o som na minha loja, ela me hipnotiza No alto do morro, nós tá curtindo a brisa Eu quero o que é melhor pra nós, eu vou ficar rico Pra te colocar no post, eu tô na correria De rolar na califa, pagando tudo à vista Portando o versátil, brinco e colar de cristal Acordar do seu lado pro resto da vida Vem nega, tamo junto sempre até o final Eu vou dançar, me esquecer Do meu próprio valor Eu não me importo com a dor De viver sem você Sem você, sem amor Eu tô nessa estrada que não tem saída Lembrando a história que fala de noite Contigo eu tô tentando arrumar minha vida Abagunçando ela embaixo dos lençóis Eu sei que a gente nosso tá tão bem Mas se eu te ligar sei que tu vem E se quiser ficar com outro alguém Por mim tá tudo bem, hein? Segue o baile e vai, segue o baile e vai Nós somos obrigados a voltar atrás Segue o baile e vai, segue o baile e vai Eu não vou te esquecer Mas não trago comigo Vai dar merda de novo Não me corre em perigo Escondido é gostoso Mas somos só amigos E quando amanhecer Bebe ou não, eu não vou tá contigo Ela tem namorada e queria homenagem Não era amor, era libertinagem Deus perdoa se esse quarto falasse A noite toda elas tão dançando Vai malandrar, não quero que acabe Prazer da carne, vereador pela garagem Elas não vão parar nem se a mãe ligasse Cumpade, eu tô fumando beck devagar Mas por dentro não rage Meu sonho é de verdade, nego não é viagem Otário detesta, hat não presta Vou promover umas festas só de sacanagem Cê tá ligado que o presente é nossa melhor fase Que viver faz bem, que o valor tá na simplicidade Cama, orgia, orgia, cama, cagar pra fama Quero essa vida pra eternidade Acende aquela nego, porra pega vibe Elas tão mais de um mês morando no meu auge Meu banco caramela, amor, deita a vontade Faça amor, não faça guerra, essa é a mensagem Positividade e fé é pra isso Pela felicidade Eu sabe bem que a luz de baixo fazem parte A vida é bela, mas só pra quem tem coragem Hoje eu tô ligado que existe o paraíso Elas são a passagem Boemia é nossa válvula de escape Viver bem é minha definição de rádio Seja pra mim só Seja pra mim só Eu sei que você é só a sua Assim como o meu, só o meu Não temos dono, nós somos donos Da porra toda, sejamos nossos Você e eu, casa mais foda de Konoha Trouxemos paz pra essas guerras cotidianas Eu trouxemos voz Sem mais, sem mais Sou mais pra nós, sei lá Sou mais, só nós, só nos lençóis A vida não é fácil que nem viver Você sabe o seu medo de te perder Queria te dar mundo, mas meu mundo é você Quando se torna nós parecem um super poder Linda, seca as lágrimas que hoje a gente brinda Pintaram no surdeço que nos pode mais ainda Conheço as tuas curvas na palma da mão E o teu corpo na ponta da língua Me tem na sua palma e você sabe bem Te tenha no coração, por favor não parte Seja pra mim só, só pra mim Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem O governador se eu abaixo o preço da passagem Que pra casa da xerosa é mó viagem Na moral, sacanagem Então deixa, eu provado a boca, mexa Só lava e só lava e filoclaudia em bochecha Metamorfose ambulante ali do ambulante No melhor estilo rau, os eixas Atravessando o rio sem ter nem passagem Sozinho cheio de fome ouvindo sabotagem Os bruxa detesta, chama não presta Eu quero ver melhor, eu quero novidade A sereia mais doida do mar Sentada na pedra Expulsa de casa porque não cumpriu a regra Viu a lua te falar Que o amor vendado não se nega Era melô de um camelô em Copacabana Que namorava uma bandida de Ipanema Não tinha grana pra comprar roupa bacana Te disse meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe flores, eu te trouxe brama, eu te trouxe Skol Ela gostou do xamã Falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu corpo beber de contra as nove Você vai me ver na TV fazendo os corre Tô gravando meu DVD, xamã tá no TVZ Se for loucura nova a gente se resolve Fé pra isso Vai no love pra não ter que usar resolve Eu não sei qual seu DDD Fala bem que eu sigo você Se for pra separar depois nós se devolver Se dissolve Como se não fosse nada Explicando quase tudo Seja pra mim só Seu amor malvadinho Compartilha, deixa o like E é nóis Compartilha o amor Sofé Sofé